Oi meninas, olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aí fazendo o vestidinho, tá? Já pintei a pele, agora eu vou fazer o vestidinho dela. Então, como base eu usei o azul bebê, agora eu venho com o azul turquesa e faço toda a sombra com o azul turquesa. E aí Aí vou fazendo esses detalhezinhos assim, ó, na manguinha dela com o azul turquesa fazendo a sombra. Aí depois eu venho com o branco e faço a luz. Como o aventalzinho está por cima do vestido, então... E o lacinho também, aí vem a sombra. Então, como vocês estão vendo aí, ó, tá vendo? A sombra ficou toda por baixo do avental. E na manguinha eu fiz os detalhezinhos para dar uma gracinha aí na manguinha dela. Aí agora eu vou vir com o branco e fazer a luz. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Aí vou preencher o lacinho dela todo com o azul bebê e a sombra com o azul turquesa Preenchi todo o lacinho dela com o azul bebê, agora eu venho com o azul turquesa E vou fazer a primeira sombra Esse azul turquesa eu misturei branco com azul marinho, aí fiz o azul turquesa E o azul bebê eu misturei azul hortência com branco e fiz o azul bebê, tá meninas? Dá pra vocês fazerem aí se vocês quiserem, se vocês não tiverem essa tonalidade em casa, dá pra vocês fazerem E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou vim com o azul petróleo A minha pintura já está quase seca O bom é fazer depois que ela está totalmente seca, que é a sombra seca, né? Mas como eu estou gravando eu já vou mostrar pra vocês Então vem com o azul petróleo e faz novamente a sombra E depois vem com um pouquinho de preto Ou você pode misturar o azul petróleo com o preto Ou faz do jeito que eu estou fazendo aí Passa primeiro o azul petróleo Faz essa sobra seca E depois vem com um pouquinho só de preto Bem pouquinho, tem que ter cuidado, não pode ser muito E faz mais uma sombra E com o branco Volta e retoca toda a luz Tanto no vestido como no arcinho E depois eu mostro os detalhezinhos aí que eu vou fazer no vestidinho Ó, aí ficou todo assim, ó Depois que eu passei o azul petróleo Aí agora eu vou retocar a luz Venho com um pouquinho do preto na sombra Como eu falei pra vocês E vou fazer os detalhezinhos aí no vestidinho Ó Aí fiz a luz seca Agora eu vou preto, meninas Um pouquinho do preto E vou retocar bem em cima Eu coloquei o azul petróleo Não é pra expandir, tá? É só pra dar um Uma sombra a mais aí Ficar mais escurinho Aí agora eu venho com o próprio preto E vou fazer o contorno em volta do lacinho Com o pincel filete Eu vou usar o preto Eu acho assim que dá um Depois que a pintura estiver toda pronta Aí vocês vão ver quando eu postar Vai dar um detalhe assim Um acabamento bem legal na pintura Então tanto no lacinho Como no vestido Eu vou fazer o contorno com o preto Aí como eu falei pra vocês Eu vou fazer com o azul petróleo Esse detalhezinho aí Com o pincel filete Em todo o vestidinho Vai ser só no vestido O lacinho não O lacinho já está pronto Vai ficar assim Depois de seco Se eu quiser eu volto E dou mais uma luz lá no lacinho Agora no vestido Eu vou fazer esse detalhezinho aí Faço essas bolinhas assim Sei lá Esse círculo E depois eu venho só com um pouquinho de branco Com o pincel filete E vou colocando em alguns Tá vendo? Não em todos, tá? E como eu falei Vou fazer o contorno com o preto Aí na golinha do vestidinho dela Eu faço esse pontozinho assim, ó Pra fazer tipo Sei lá Um babadinho no vestido E pronto Aí venho com o preto E vou fazer todo o contorno Com o pincel filete Vai estar pronto o vestido Aí depois de seco É só voltar Com o branco E dar uma luz a mais Principalmente em cima Eu fiz essas bolinhas aí Com esse círculo Com o pincel filete Pra dar uma quebrada Se não ficar muito forte Ó Então aqui, ó Tá prontinho Depois de seco Essas bolinhas aqui Esses detalhezinhos Que eu fiz na roupinha dela Eu vou voltar com o branco E com um pouquinho de azul O azul turquesa Bem pouquinho Com o pincel seco E vou dar uma quebrada assim Como se fosse uma luz seca E sombra seca Mas aí é com um pincel Pituar grande Deixa eu só mostrar pra vocês Que eu não vou Esperar seca pra Aqui, ó Vem com um pincel assim Grande, ó Aí pega a tinta Passa assim Na mão No pratinho Tira o excesso Aí vem em cima E dá uma quebrada Aqui nesse desenho Aqui que eu fiz Pra não ficar assim Muito forte, tá? Onde é a luz Eu coloco o branco Aí vou Aí vai dar uma quebrada Aí se eu quiser Dar aqui em cima Do Onde tá escuro É pra fazer com Essa tonalidade aqui Ó, bem pouquinho Só pra dar o detalhe Então O vídeo de hoje Foi fazendo a roupa E o lacinho No próximo eu faço O avental Tento fazer o O Chapeuzinho dela Que é pro vídeo Não ficar muito longo E ser uma coisa Mais rápida, tá? Então o vídeo de hoje Foi fazendo a roupinha Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de curtir Compartilhar Se inscreve no canal Se não é inscrito Ativa o sininho Sempre que eu postar um vídeo Vocês recebem a notificação E até o próximo vídeo Pintando A roupa O aventalzinho dela E o chapeuzinho O cabelo é bem pouquinho É bem fácil de pintar Não tem muita dificuldade não Aí tem aqui também Tem um lacinho Vou tentar fazer Todo Todo risco Tchau pessoal